No Omniverse existem diversos Omnitrix, sendo um mais irado do que o outro. E é por esse motivo que eu desafiei o meu editor Golden a fazer uma batalha no Ben 10. A gente vai ter que escolher o nosso Omnitrix pela letra inicial e vamos batalhar. E quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor. Ai, 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 hoje o desafio pretende ser massa. Você tá pronto aí, meu parceiro? Rapaz, deixa com o pai que o pai faz a baliza aqui e vai ganhar esse negócio. Eu, no caso, vou ganhar, né? Você não. Baliza, mano? Cadê o carro pra fazer a baliza? Não, baliza, pode meio de falar, né? Eu vou dar uma arrumada aqui, girar o negócio e vou ganhar o trem, porque o pai é massa demais. Ah, entendi, mano. Ó, antes de tudo, galera, eu quero falar pra vocês que é uma honra eu estar gravando com esse cara, não estou zoando. Porque, mano, eu admiro muito o Golden, eu acho ele uma das pessoas mais inteligentes do mundo que eu conheço. E ele tá editando meus vídeos, então, tipo, eu tenho medo do que você vai fazer nesse vídeo aqui, tá ligado? Deixa com o pai que o pai vai dar uma editada e vai ficar muito legal. Inclusive, mano, o pai tá voltando a postar vídeo, passa no meu canal lá, fala pra galera aí. Ó, com certeza, como o Golden edita os vídeos, nesse exato momento, tá passando aí a fotinha do canal dele e vai estar no comentário fixado também. Se inscreve no canal do Golden, que esse menino aqui, ó, já fala, Golden, ele é um menino de ouro. E é isso, ele merece sua inscrição, fala aí, Golden. É claro que merece, rapaziada. Não vou deixar vocês sem vídeo, passa lá então. Ó, assim, galera, ele não vai deixar vocês sem vídeo e eu não vou deixar vocês sem vitórias. Porque hoje vamos escolher o Omnitrix pela letra inicial e, cara, no Ben 10 é difícil me vencer, mano. Ah, isso aí, não, isso aí já é verdade. Mas vamos ver, né, esse negócio aí de sorte não negócio não, pra mim é mais Deus, mano. Deus não vai deixar eu ganhar esse negócio aí. É isso, amei, Deus te abençoe, então. Você quer ser o primeiro a roletar ou eu roleto? Não, deixa eu roletar primeiro, já que você tá confiante. Não, pode roletar então. Ó, demorou então, ó. Seu primeiro Omnitrix tem a letra C, o seu segundo Omnitrix tem S e o seu terceiro Omnitrix também tem S. Rapaz, eu quero o segundo S. O segundo S? Demorou então. Não, 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 calma, calma, o primeiro S, o primeiro S. O primeiro S? O primeiro S. Nossa, Golden, eu quero ver sua reação do que você pegou, cara. É certo. Vamos lá, vamos lá, então pode ir? Pode, com certeza. Ó, o primeiro seu Omnitrix é o... Mano, eu não sei, mano. Eu vou falar que é o Omnitrix verde aqui, mano. Demorou, é o O, é o O. O outro Omnitrix, nossa, mano, é D, D. Tá, esse aqui, D, e esse outro aqui, mano, é o B. Então você tem o B e D, mano. B pode ser Blod Tricks, ou eu não sei. E o D, 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 D. Eu vou com D porque eu não sei o que é o D, mano. O D, nossa, rapaziada. Deixa só ele aqui, vem aqui, antes, o Golden. Eu vou te falar, mano, eu vou te falar o que aconteceu contigo, velho. Vou jogar aqui os outros aqui, ó, na novinha. Demorou, ó. Você tinha o Carnishaketrix e o Super Carnitrix. Primeiro, você pegou, você pegou o primeiro C, não foi? Não, o segundo S. Depois eu mandei pro primeiro S. É, depois você mudou pro primeiro S. É verdade, então você pegou o melhor Omnitrix. Eu tava todo feliz porque eu achei que você tinha pegado o Carnitrix, mano. Nossa, assim, ó. Nossa, agora eu fiquei triste, mano. Porque, tipo, eu jurava que você tinha pego o Carnishaketrix. E eu fiquei muito triste. E eu peguei o Divintrix. Nossa, eu vou perder, mano. Pois é, por isso que eu falei, não, não vou ganhar agora. Não, eu vou perder, mano, porque, tipo, ele só tem o Robloxin, que é esse daqui. E eu tenho também o XLR10, que é a evolução do XLR8. E falando nisso, eu não vou com ele porque ele não tem força, mano. Eu vou com esse daqui, ó. Toma, o Robloxin. Pode trocar de alien no meio da batalha? Cara, vamos fazer a regra que não pode trocar de alien no meio da batalha, porque senão a vida volta toda, né? Não, pode ser então. Então pode escolher o meu? Pode, com certeza. Rapaz, o pai de Maldin, ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não ia me explodir daqui, cara. Calma, calma, calma. O que é isso? É que se pegar o poder na mão, já solta o ataque. Mas como você já me atacou, tá valendo então, Golden. Tá valendo. Eu tô, mano. Nossa. Eu vou perder, mano. Caraca, você já arrancou três hotbar de vida minha. Nossa, dois tapas, velho. Caraca, eu achei que eu ia perder, que esse mini tricks era melhor do que o meu. Não é, Golden. O seu é o... Calma, que eu quase fiz caquinha aqui, mano. Eu quase fiz caquinha aqui. Deixa eu marcar o espaço aqui antes que der ruim, velho. Pai, você perdeu, o pai ganhou. Já vou botar aqui o meu pontinho e toma aqui o mini tricks. Cara, meu coração é branco e preto. E dizem que quem tem um coração branco e preto é o time da virada. Então eu vou virar, Golden. Rapaz, o meu é azul, cruzeiro. Sempre batalhando aí pra ficar e nunca fica. Ah, o cruzeiro é forte. Vamos lá. O seu primeiro é R. A letra do seu é R. O seu segundo... Cara, eu sei qual é esse. Então eu vou falar. É N. E o seu terceiro, o mini tricks, é S. R, N, S. Rapaz. E aí? Eu vou de S de Santos, porque Santos é batalhador. Então eu vou lá com ele. Beleza, você pegou o melhor mini tricks, Golden. Ixi, rapaz. Agora eu vou tirar o seu, hein? O seu é o primeiro. Outra, pega. Mano, eu vou botar aqui, ó. Mano, nossa. Se eu falar, rapaziada, ele já vai saber qual que é o mini tricks, mas eu vou ter que falar. Mano, é letra X. Eu quero o X. Não. É R. Eu quero o X. Eu quero o X. Ai, mano. É, mas você quer o X, pega logo. Eu ia pegar o terceiro aqui, o outro sumiu. Pega ele ali, ó. Pega logo o seu mini tricks ali, o da esquerda ali, mano. Eu quero o X. É, rapaziada. Aí não dá, meu patrão. Nossa, mano. Eu peguei o... Não, mas eu acho que vai dar PVP, mano. Você pegou o super mini tricks do Albido. Mas assim, eu vou com o meu alien favorito, né? Que no caso é o Diamante. Toma. Esse é o seu favorito? Tipo, é... É que, tipo assim, eu tenho dois aliens favoritos, né? Do clássico ali, é o Diamante. E das fases mais pra frente, é o Ratch, tá ligado? Cara, eu gosto muito do Ratch, porque ele manda a real. Mas, eu não sei qual é o meu favorito entre os dois. Então, tipo, é os dois. Rapaz, eu vou, então, com o meu favorito. É porque eu não sei qual que é o meu favorito do Albido. Porque eu não gosto de nenhum do Albido. Mas, meu favorito do Ben 10 é o do Alien Force, é o Friagem. E você prefere... Eu te vou fazer uma pergunta, né? E agora eu vou até falar aqui. Coloca aí, editor. No caso, coloca aí, Golden. Qual Friagem vocês preferem? O do Omniverse ou o Friagem de Força Alienígena barra Supremacia Alienígena? Cara, o do Omniverse é mais forte. Tanto que ele é maior, tem o peito grande. Mas, eu acho o designer do Friagem desse daí é muito estiloso, né, mano? Ah, não. O Friagem do Omniverse barra Supremacia é muito, mil vezes melhor, mano. Não tem nem como. É, mas... O outro parece um velho carcundo, não. Mas, ele é forte, né? Tem essa. Ele é feio, mas ele é forte, né? É verdade, isso é verdade. Mas, forte sou eu, porque está valendo, Golden. Pode vir. Então, toma gelinho. Eu tenho um escudo, mano. Eu não tomo ataque. Ai, vagabundo. Mas, tem como transformar em Supremo. Dá dano? Ai. Não sei se dá dano. Calma, eu ainda não perdi nada de vida. Calma, calma. Mano, eu... Nossa, eu não pego fogo. É verdade, eu não pego... Caraca. Ô, eu vi agora. É muito roubado. Eu não pego fogo, Golden. Olha aqui. Mano, aí não, mano. Se liga. Por quê? Você não pega fogo. Não pego fogo. É, mas, uai. É, não tem como, né? É o Omnitrix do Alien X, né, galera? Todos os aliens têm fusão com o Sapien Celestial. Por esse motivo, está um a um, Golden. A virada vai vir, meu rei. A virada vai vir. Pode roletar aí. Eu morri. Eu vi, mano. Eu vi, cara. Cuidado com ela, mano. Vamos roletar agora. Deixa o Kike. Ixi, rapaziada. Mano, vou botar aqui R, tá? Beleza. O R é o primeiro. Ô, louco. Mano, o S, beleza. E o outro é... Ah, não, não, não. Parou, parou. Tá, eu não quero o X e nem o S, porque eu sei que o S é o Super. E o X veio agora. Eu vou querer o primeiro, então. O R. É reboot? Mano, você pegou o R? É, é o reboot, né? Mano, eu acho que é, mano. Vem aqui pra você ver. Calma aí que eu já vejo. E esse daqui... Nossa, eu tenho um amigo que ama esse relógio, tá? O seu segundo é R. E o seu terceiro... Ah, é M. M. Aham. Mano, eu vou querer o M de Maicon, que Maicon é meu nome. É verdade. Mas você perdeu um Omnitrix que tinha um Alien X, mano. Que no caso... Nossa, mano. Um Arjitrix, cara. Olha aqui. Aí eu fui de Among Us. Ô, louco. É o do Arditi. Ah, que da hora. É da hora o Arditi dele. Eu gosto do Arditi, mas eu não gosto dele. Também gosto. O meu é o Sul. Calma aí. Robô! O Omnitrix roubou! Eu vou fazer uma pergunta, mano. Na real, acho que eu não vou fazer uma pergunta, não, mas... Cara, vale isso daqui? Que desglamado. Calma! Vamos andar hoje, véi. Ah, vale, né? Tá no relógio. Vale? Ah, tá no relógio. Então, é fazer o quê, mano? É que às vezes a gente entra num consenso de não usar Alien X pra não ser batalha hit and kill, né? Mas se você tá falando que... Ah, então não, né? Então eu não quero, pô. Então vai querer eliminar o Alien X desse vídeo? Pode ser. Então devorou. Já que vamos eliminar o Alien X desse vídeo, eu vou de feedback na track. Mano, o pai vai do melhor, tá? De todos. Não tem nem como. E se falar que eu tô mentindo, é que você é ruim. Você é errado. Qual é o melhor? Bala de canhão. Ô, ele é muito forte. Sabia que dos 11 primeiros Aliens, ele é o mais forte, né? Não, daí eu tô ligado. Aí o pai manja já desse vídeo. Então, ó. Já que você manja, tá valendo. Se você quer me soltar o poder do Malware, você vai tomar esse poder aí, mano. Ô, louco! Que isso, raiozinho. Toma. Ah, o mano ficou com o feedback e roubou, mano. Que isso? Você tá mudando os seus Aliens aí. Você vai perder, você vai perder. Eita. Calma. Eu não percebi, mano. Você é louco. Nossa, calma. Cara, é muito bom no combo, rapaziada. É porque o feedback, mano, ele é muito rápido e ele tem uma absorção. Eu só não sei se eu dou muito dano, porque você dá um daninho. Não, você não dá muito dano, mano. Você me dá quatro coração, cara. Mas também, também, que você dá pra mim, assim, esse nível de coração. Beleza. Nossa, 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 nossa. Caraca. Que é isso, mano? Comprou o jogo seu? Não, quantos atibar de vida você tem aí, parceiro? O pai tem muitas vidas, mano. Mano, que eu sou o meu dedo, velho. Eu assumo que eu sou o meu dedo. Nossa. Calma, calma. Nossa, você vai conseguir, mano. Eu vou perder. Eu tô com três atibar de vida, Golden. Para de rodar, mano. Eu não posso parar. Eu sou o vermelho. Eu tô com duas atibar. Eu tô com uma. Sai daqui. Eu tô com duas também. Eu tô com duas. Eu perdi. Caraca. Uma hotbar e três corações, mano. Quase ganhou de mim, mano. Esse foi o melhor PVP, hein, mano. Foi mesmo? Durou, durou. Rapaz, o pai ganhou. Eu já ganhei o momento de falar. Mas você consegue pegar um, ele fica no seu capacete. Ai, é verdade. Você é inteligente, rapaz. Deixa eu botar ele aqui. Você tá com três pontos? Eu tô com dois. Você ganhou o outro. Só que você botou aqui, ó. Você é besta. Não, doido. É quem fazer cinco primeiro ganha. O que eu tô fazendo? Ah, tá, rapaz. Não é que eu sou burro. Eu não sei esse negócio aí, não. Foi mal, foi mal, rapaziada. Foi mal. E como você dica meus vídeos, sendo que você não sabe que é cinco pontos, mano? Sei lá, mano. Eu sou assim mesmo. Eu esqueço das paradas. Eu tenho azar, hein? Entendi. E espero que você esqueça como se joga o Minecraft, porque eu vou roletar, Golden. Vamos lá? Pode ir. Então vai, ó. Sua primeira é o R. O seu segundo aqui. Cara, eu acho que esse daqui é o... Cara, eu acho que esse daqui... Eu quase falei o nome dele, mano. Mas é isso. Nossa senhora. E o seu terceiro também é R. R, K, R, tá. Eu quero o primeiro R, mano. Tá. Eu acho que é algum recalibrado, hein? É o recalibrado. Não, não é o recalibrado, não. Você pegou o mesmo que eu tava. Esse daqui é o Omni Kicks, mano. Do final de Ben 10 e Boots. Eu quero... Vai pra lá, vai pra lá. Foi mal, mano. Pode ir. Mano, o primeiro S. Certo. Mano... Ele fica invisível? Ele fica invisível. Ah, não tem problema. É bug do Minecraft. Tá. O segundo é S também. Vou falar S e O, porque tem dois, né? Ele é junto. E o terceiro O. S, O. S, O. É isso aí mesmo. Eu vou querer o S, O. Eu quero saber por que você usou o S, O. Ah, então vem cá, vem também. Deixa eu tirar aqui, então, esse e esse aqui. E qual era o outro S? O outro S era o Omni Trico Supremo. Do Benio? Acho que é. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Ah, do Ben 10 mil. Nossa, eu perdi o do Ben 10 mil, mano. Dá pra poupar, então, que isso não... Não, não, não. Vai lá pegar o seu. Cara. Deixa eu ver qual que eu fiquei. Nossa, rapaziada. Será que... Ah, não. Eu fiquei com o mesmo que o seu, né? É, roubou. Eu vou com o Besta Supremo. Que a hora que eu olhei, é. Você é besta mesmo, rapaz. Eu sei que tem que ser. Você tava aguardando pra fazer essa piada, né, seu sujo? Tava aguardando. É lógico, vai. O pai é preparado. Não, então vou de gravataque, então, mano. Olha, gravataque versus besta. Valendo, Golden? Não tá falando dos addon makers, não, rapaziada. Melhor desses modelos. Ué, é que essa addon aqui é antiga, se você acredita. Essa addon foi feita em 2020, mano. Ah, não. Então, adendo aí pra pessoal. Ih, adendo porque tá valendo. E essa daqui, o Besta ganha, mano. Eu vou te fazer de besta. Como? Da onde? Que isso? Nossa, eu vou tomar muito dano agora. O mano tá voando. Nossa. Você tá me fazendo voando. Eu vou tomar muito dano. Nossa, fiz em MNG com bloco. Nossa. Eu não conheço. O que que o Besta tá voando? Eu lembrei que eu tava com gravataque. Você viu em MNG com bloco? Coloquei logo as táticas do PVP aí em dia, mano. O pai logo vai fazer um combotejo na edição. Logo, eu fiz esse bagulho aí. Você vai mesmo? Toma. Eu vou fazer um combotejo. Então, já que você vai fazer um combotejo, será que eu consigo te trapar, mano? Nossa, que isso? Nem é a HG, não. Calma. Eu vou trapar o cara. Tá bom, a mão de Kim também. Eu vou tentar fazer de novo, é o MNG-Block. Vai, vai. Espera. Ih, foi. Nossa, o cara conseguiu ainda. Rapazes, que isso? Que isso? Você tá com quase vida. Eu só perdi uma hotbar, mano. Rapaz, eu sou fraguíssimo. Que isso? É porque eu sou o Besta Supremo, né, mano? Você tá tomando a mordida do Besta. Toma, 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 toma. E o pai não regenera ou não? O pai só tá levando dano, que isso? Eu também não, cara. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com quatro hotbar e um pouquinho. Quatro hotbar, mano? Caraca, o cara vai ficar que é resistente. Vai ser complicado essa rodada, tá? Vai. Nossa, eu vou tentar tirar seu KB. Nossa, beleza. Mano, que saudades da época do guerra, galera. Vou voltar pro guerra. Mentira, não vou, não. Mas, caraca, eu tô comando muito, velho. Nossa, mano. Vou, 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 quero dar uma campanha. Não vale, não. O cara tá com um bloco no inventário, rapazes. Foi o bloco. Foi o bloco. Só que você dropou e explodiu no cornomossauro, mano. Nossa, mano. Calma. Aí eu, aí eu fui troll pra mim mesmo. Nossa, eu tô me tambunhando. É o WTP aqui agora. Mano, eu acho que eu vou voltar pro guerra, Golden. Que isso, velho? Que isso, mano? Tá bom, né? Eu não sabia que eu tava com habilidade ainda pra combo, mano. Nossa, mano. Para de tentar me atrapar, você não vai conseguir, mano. Mano, se eu tivesse com cerca, eu acho que eu já teria te atrapado. Então, você vai perder agora. Você vai perder, perdi, perdi, rapazes. É porque o besta, ele é muito rápido e ele tem força 4. Então, acaba valendo a pena você jogar com o besta, mano. E esse besta aqui, o supremo, ele enxerga, né? Porque normalmente o besta, ele não enxerga. Mas esse daqui tem habilidade na veia. Golden, 2x2, minha virada vai vir agora, mano. Pode lá roletar que minha virada vai vir agora. Tô sentindo, cara. Mano, então vamos lá. Primeiro. Ô, louco. Que o minitrix é esse? Mano, ô, tá? Tá, demorou. Ô, ô de novo. Beleza. E ô, mano. Que eu não sei o nome dos minitrix, rapazes. Foi mal, desculpa. Eu vou perguntar, desses três O, qual você acha mais bonito? Mano, mais bonito o primeiro. Então eu vou com o O primeiro. Ai, que vagabundo. Tá, ó. Vou roletar o C, ó. O seu primeiro é D. O seu segundo aqui... Ah, é B. Não, calma aí. Deixa eu ver se esse daqui... É B, é B, é B. Tá certo, é B. Não vou querer se vai virar, não. E o seu terceiro é R. Mano, eu vou querer o B. O B? Beleza. Ele tá aqui no meio e ele tá invisível. Vou jogar os outros fora. Você perdeu o minitrix definitivo, tá? Caraca, mano. Nossa, eu peguei... Ah. Mas, se eu não me engano, esse daí também é o do... É definitivo, né? Esse daí é o do Benzarro. É, pra porra... Nossa, é muito bonitinho. Pelo menos o Zincone, esse daqui é bonitinho, tá? O cara manchou. O do Ben... O Benzarro é bom, mano. E eu peguei... É sério, mano, que eu peguei. Ai, porque eu fui pegar... Esse daqui é o Omni Kicks. Ele é muito fraco. Tipo, ele é do episódio especial do Ben 10. Tem, tipo, esse blob que é muito fraco. Eu tenho... Caraca. O Antiglave Tesla. É um dos aliens mais inúteis do Ben 10. Inspirado no Nikolas Tesla. Onde o poder dele é usar a gravidade. Mas ele não controla a gravidade. Tipo, ele só voa e não sabe quando vai cair, tá ligado? Mano, ele é o Araraca, tá ligado? Do bagulho. É, o Araraca, eu acho que ganharia dele, mano. Nossa, eu não sei. Sério? Nossa, o Pokémon... O Alien é uma flor, mano. Poxa. É sério, esse Omni Tricks aqui dos episódios especiais do Benio é horrível, mano. Eu não sei com qual... Nossa, esse daqui é da hora, hein? Esse personagem... É, eu vou com o Planta, mano. O Planta é literalmente o melhorzinho. Porque o resto, velho... É triste... Eu vou perder essa, mano. Não tem como. Pode pegar aí qualquer Alien que você me derrota. Mano, sabe o que o Alien que eu vou virar? Hum. Você tá ligado que tem inseto, tá ligado? Que ele... Tipo assim, ele pega ali o negocinho e fica rolando, né? Tipo assim, as coisas sujeiras. Mano, eu vou virar ele. Eu vou te levar pra sujeira, mano. Mano, eu vou te derrotar. Não... Será? Nossa, o Gabriel é um gigante. É, quando esse bicho aqui come, ele fica grande. Só que o meu range é muito pequenininho. Ele é curto, ó. Eu não consigo te acertar muito. Então eu vou perder já. Nossa, eu tô triste, mano. Porque eu fui pegar logo esse Omnitrix aqui dos Aliens Especiais, velho. Você foi falar que era o mais bonito? Ele realmente era o mais bonito. Só que era o mais ruim também. Nossa, é muito inútil esse Omnitrix, cara. Mas beleza, Golden. 3x2 pra você, mano. Mano, tinha... Pois é. Sabe qual que era os outros que tinha? Qual? O do Ben 10 normal, tá ligado? O clássico. E o do Ben 10 mil. Nossa. Tá bom? Mas eu vou te dar pra mim. Olha aqui, Golden. Eu não vou mais brincar, não, mano. Não, mentira. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Eu vou brincar, mano. Vamos brincar, vamos brincar. Eu gosto de adrenalina, Golden. Vamos lá? Vamos lá. Tá, o seu primeiro Omnitrix é S, o seu segundo Omnitrix é B, e o seu terceiro Omnitrix também é B. Mano, eu vou querer o primeiro B. Ai, Golden. Eu vou deixar pra você ver os seus Omnitrix, porque, tipo, você pegou dos cinco melhores Omnitrix, tem três aqui, tá ligado? Nossa, que isso. É, roleta aí, velho. Mas esse do B é bom? É maravilhoso. Nossa, então vamos lá. Excelente. Tá, M. M? M. Tá, eu vou colocar G aqui, porque é o nome da person, né, da personagem. E Y. Cara, eu vou querer o Youtube Omnitrix, porque eu não quero dar Gwen. Que isso, mano? O rapaz sabe de tudo, do bagulho, que isso? Eu que criei essa Adam, mano. Eu que criei esse relógio, velho. Tanto que eu vou comigo, mano. Eu vou comigo aqui, ó. CrazySauro. O seu é o que tá no meio. Tá no meio? Nossa, veio até que o do Miniverso com a gosminha aqui da hora. É o Biogosma. Fala o nome do seu Youtuber que você mais admira, assim, mano. Youtuber que eu mais admiro? Aham. Rapaz, é antigo, hein. Mas, assim, o que eu mais admiro, mano, é o Edo Coffee, mano. Não tem como, não. O cara é bravo. Ah, eu achei que ia ser o seu parceiro, mano. Que parceiro? Ah, cara, tem o Alexei aqui. Salve, Alexei. Salve, querido. Olha isso. Nossa, tem o Klaus também. Eu perdi meu relógio, mano. Eu perdi meu relógio. O Klaus é o cara dos animes, né? É, o Klaus é, mano. Calma aí. Boa. Eu vou com o Crazy, mano. Toma. Nossa, o cara fica gigante. O que é isso, rapaziada? É porque eu sou o CrazySauro. Vou matar o bando aprontado. Não, eu sou o CrazySauro, mano. Mano, então vou fazer assim. Não tem como, eu vou perder, cara. De qualquer jeito, você tá com o do Ben 10 mil. Vai ver aqui, Glutão. Nossa, Glutão Gigante. Vai, valendo, Golden. Será que... Glutão Gigante. Com a força suprema. Ah, será que você vai querer me cobrir? Estelar ele. Para, mano. Me solta aí, velho. Me solta aí, mano. Por que que falta? Eu não sei soltar, mano. O que é isso? Esse cara queria, mano, fazer coisas que não pode comigo, velho. Beleza? Eu vou logo colocar o memezinho do cachorro olhando assim de lado. Lá ele. Eu acho que eu vou perder, mano. Eu já perdi três atibar, velho. Mano, o que é isso, velho? Mas eu tenho poucas. Eu tenho só cinco. O pai tem umas nove aqui, não sei qual que é. Nossa, é o Glutão Gigante, né? Já era para mim. Duas atibar. Nossa. Nossa. Já era perdido. Eu estava com dois corações, mano. Você se cuide, viu? Você se cuide. Nossa, Golden. Se você fazer mais um ponto, eu vou ter, hein, fi? Pois é. É o que eu estou te falando. Caraca, galera. Para eu vencer isso daqui, eu preciso da ajuda de vocês, mano. Então a ajuda de vocês é o like. Deixa o like aí. E se vocês deixarem o like, eu vou vencer, mano. E aí, Golden. Apelei, mano. Eu vou botar na edição assim. Não vai nada. Tá vendo como você é? Demorou. O pai é o editor, né? O pai que lança os memes. Demorou, então, galera. Vamos roletar que agora eu vou fazer a dancinha do azar. Até rimou para combinar. Você viu, né? Vamos. O pai, você manja, né? Depois, se eu ganhar isso daqui, eu vou fazer uma rima porque o seu primeiro Omnitrix é N, o seu segundo Omnitrix é B e o seu terceiro Omnitrix é O. Eu quero o O, então, hein? Não expliquei nada ainda. Nossa, mesmo roubando ainda, eu perdi, mano. Que isso? Que é o Omnitrix X, mano. Nossa, você roubou. Nossa, o pai é feito inteligente, tá? É, mesmo roubando, eu perdi o boleto aí, vai. O seu é o mais bonitinho, então você já sabe qual que é, né? O mais bonitinho. O mais bonitinho, o N e o outro é B. Eu vou com B porque pode ser um Omnitrix ou pode ser um Biogosma para vencer. Você errou, mano. Você errou, mano. Não é também, não. Não? Não, mano. Você pegou o Omnitrix. Bebê! Ah, não é possível. Você tá louco, mano? Já ganhei, né, rapaziada? Ganhei. Não tem nem como. Eu vou de diamante, mano. Eu vou tentar apelar. Muita fé, de puta. Ô, louco! Você tem três aliens, mas é três aliens absurdo. Diamante X não pode. Quatro braços, só. Ah, o pai vai de massa cinzenta, então. Ô, mano. Você vai perder, mano. Vai de massinha cinzenta. O que é isso? O pai tem um microfone? Não, mano. Isso daí é uma peça, mano, para você mexer no Omnitrix aí. Ah, mano. Eu falei assim, ah, uai. E ele é mó bonitinho, né, mano? Pelo menos a gente vai de igualdade aqui, né? Porque ele é mil. Vai, tá valendo. É verdade, né? Tá valendo, vai. Tá valendo. Mano, eu acho que eu vou ganhar essa. Não vai ganhar nada, rapaz. Eu acho que eu vou. Eu não consigo nem te acertar direito. Mano, você consegue. Eu já perdi duas hotbar de vida aqui, velho. Nossa senhora, que isso? Vai. Toma, é muito difícil de acertar, mano. Eu tô me dando no chão. Eu tô me dando contra uma formiga. Ai. Beleza. Quanto de vida você tá, velho? Porque eu acho que eu te acertei mais do que você me acertou. Quatro hotbar já. Nossa, você já perdeu? Eu perdi três aqui, né? Nossa, que isso, pai. Combei, combei. Combei. Vai dar pra ganhar? Será que eu vou conseguir ganhar? Ai. Calma, 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 calma. Caraca, tá muito difícil de acertar, velho. Tá muito difícil. Uuuuh. Ah, mano. Eu tive que apelar, né? Tive que apelar, velho. Mano, eu podia ter ganhado, mano. Ainda você escolheu quatro braços, mano. Eu fui burro agora. É verdade. Você vacilou e eu estou com três pontos. Tá bom, Crisinho. Eu vou tirar aqui, mano. Seus homens... Nossa, isso daqui foi bom, mano. Vou falar C. C. Você já sabe qual que é, mano. Carne Trix. Ele mesmo. E o O de novo aí, mano. Eu vou te enganar, mano. O de novo? Eu vou no O de novo. Muito bom. Tá bom, mano. O seu primeiro é H. Aí eu gosto desse relógio, tá? Sendo bem sincero. O seu segundo é M. Eu vou falar M aqui. E o seu terceiro é F. Mano, eu vou querer o F, mano. Nossa, você pegou um Omni Trix que se você souber usar, você vai ter a força do Alen X nas suas mãos. Mas, assim, muitas pessoas gostam do relógio do herói. Você gosta? Eu gosto muito, mano. Mano, eu acho os Alen dele mais bonitinhos pela cor, tá ligado? Azul. É, então a cor dele é muito da hora, galera. Vocês comentam aí se vocês gostam do relógio do herói. Mas eu quero ver se o relógio que eu peguei eu gosto dele. Ah, o Negatrix? Ele é bom? Eu não sabia. Achei que você disse, então é mais coisa. Não, ele tem a mesma força do Omni Trix definitivo, praticamente, tá ligado? Ele só não é tão forte quanto o Ben Prime e quanto o Ben Malvado, que são os dois Bens mais fortes, tirando o Ben 10.000. Cara, eu poderia muito bem de Alen X, né? Tipo, apelar, mas eu não vou. E eu vou de Atômico, que é o segundo Alen mais forte do Omni Trix. E eu vou perder. Fantasmático, Fantasmático. Nossa, eu vou perder, velho. Vai, vamos lá, então, Golden. Valendo? Não, vou com ele não, mano. Não, pode ir, pode ir. Eu tô de Atômico. Eu tô com o segundo Alen mais forte do Omni Trix aí. Ah, não, que eu ia com o meu favorito, né? Eu ia com o Ultra Tech, mas beleza. É, esse daí nem me deu dano, mano. É o Atômico, cara. Caraca. Tá valendo. É verdade. Ô, louco, eu tô descontrolado. Mano, ele tem tudo aí. Todos os poderes, velho. Calma aí. Nossa, ele ficou gigante. Calma aí, então. Que isso, mano? Você ficou gigante. Eu tenho pouca vida, mano. Eu não enxergo. Não tem, mano. Você não tem pouca vida, não. Eu tenho pouca vida, mano. Eu tenho duas altibazinhas só. Você ficou invisível. Fiquei, mano. Como eu vou te acertar agora? Ah, você tá me acertando. E o fogo também toquei, mano. Como assim, o fantasmático queima? O fantasmático queima? Ah, mano. Ah, não. Roubado, roubado. Eu tava com o maior poder de todos e o fantasmático queima. Não, não. O bicho é um fantasma, mano. Mano, você vacilou quando você quis ficar gigante, cara. O fantasmático normal iria me derrotar. Mas agora, meu mano, Golden, estamos 4x4. É o ponto decisivo, cara. Se eu perder, eu vou querer revanche, mano. Você vai querer revanche? É porque eu não sabia que esse negócio fica grande aqui. Ele perde vida, queima. Não, você é doido. Vacilou, Golden. Roleta aí que eu vou ganhar agora, mano. Eu gosto da virada. Rapaziada, e eu vou ganhar porque, né, tá ligado. Mas vamos lá, mano. Vou ser o primeiro aí, ó. Vou colocar aqui, mano. B. Vamos lá, B. Certo. Tá, o A e B, mano. Calma, deixa eu te perguntar. Esse B é de Bill Minitrix? Não. É de Bill Gosman? Não. Eu vou de B. Eu vou de B. Você vai de B? Aham. Eu vou. De boa. O seu primeiro é C. O seu segundo é C também. Olha. E o seu terceiro é Y. Y. Rapaz, não vou de outro B não, mano. Você não vai de outro B. Olha uma fraca. Qual que é as duas outras? É o C1 e o C2. Tá, eu vou querer ser C2, mano. Ganhei. Ganhei. Ganhei, Golden. Ganhei, Golden. Escolheu. Eu ganhei. Eu ganhei. Independente do que aconteça, eu ganhei, galera. Nossa. Toca a musiquinha. Cadê o meu aqui? Você pegou o do Benzarro, mano. Sabe qual que foi os outros? Hã? Você pegou o do Poder, tá ligado? E o Art Trinks, mano. Caraca. Ah, eu acho que os três têm a mesma força. Eu ganhei. É só isso que eu quero saber. Porque eu ganhei, mano. Eu vou até de... Não, calma aí. O Artizarro não tem vida, né? Qual eu vou? Eco, eco. Já ganhei, Golden. Pode invocar aí os seus nove aliens aí, os seus dez aliens pra dutar comigo que eu já ganhei, Golden. Você vai invocar todos, né? Você tem que colocar no chão. Eita, você já tá vindo me atacar, mano. Você tá vindo me atacar aqui, Golden. Você tá me atacando aqui, Golden. Tá valendo, rapaziada, não vai atacar ele aí, rapaziada. Deixa eu quietinho aqui no meu canto. Você vai ficar quietinho no seu canto aí, ó. Não, mano. Olha lá. Eles tão me atacando aqui, cara. É isso, mano. Eu tenho que ligar perto. Eu tô tomando muito dedo, mano. Eles tão me atacando, velho. Matem ele aí, rapaziada. Eu tinha gelado no meu. Calma. Nossa, todo mundo aqui. Golden, eu vou perder. Nossa, eu esqueci, mano. Não, eu achei que eu tinha te derrotado. Nossa, bom, o coração eu morri. Eu derrotei. Tira eles, tira eles, Golden. Caraca, eu não sei. Não sei lá, mano. Caraca, mano. Que BVP louco, galera. Mas é, galera. Crazy em 1910 não dá, né, mano? Fácil, tá? Fácil, fácil. Nem fiz nada, rapaziada. Bom, galera, o Crazy venceu. O Golden falou que queria ter uma revanche. Vamos fazer um combinado. Se esse vídeo aqui bater 500 likes, a gente faz a revanche. Pode ser, então, Golden? Aonde você venceu? Eu que ganhei. Para isso, pilantra. Eu que ganhei, rapaz. Olha que pilantra. E aí E aí